Que coisa incrível o meu coração Todo pintado e nesta solidão Espera a hora de sonhar Ah, o mundo sempre foi Um circo sem igual Onde todos representam bem ou mal Onde a farsa de um palhaço é natural Ah, o palco da ilusão Pintei meu coração Entreguei meu sonho sem saber Que o palhaço me então posto pra viver Mas vejam só E há quem diga que o palhaço é No grande circo a pedaço ladrão No coração de uma mulher Ah, o mundo sempre foi Um circo sem igual Onde todos representam bem ou mal Onde a farsa de um palhaço é natural Ah, o palco da ilusão Pintei meu coração Entreguei meu sonho sem saber Que o palhaço que o palhaço é natural Que o palhaço pinta o rosto pra viver Mas vejam só E há quem diga que o palhaço é No grande circo a pedaço ladrão Do coração de uma mulher Ah, o palhaço é natural Ah, o palhaço é natural É natural E não é natural Não é natural E não é natural O Palhaço, Marco Eliote e Renata Mascarenhas. Muito obrigada. O Palhaço, Marco Eliote e Renata 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL